NA BÓRA DA AULO CARAISO E Laz TÀ DOENTE VAAAAA GATCHI GATCHIN GATCHI VEM VAMA ête VAGAR É verão o ano todo VEM COM PAgone 6 anos que no carralho Eita Ah tá Tá saindo da jailba ��자 Ai Wizz Ooooooo É tiritese Trintese Bora 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 Arooo Bora 10 experimentos 6 anos blindados Porra AIHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeHeThe ari6 poos não vai dar não o que não vai dar pai Niumiio caralho sai de casa sai de caralho pelo if A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL